Pode receber, Marcelo Barbosa na trave, bola passou perto demais, na sobra Braga, tirou do Pedrinho, Braga, boa bola, corta o Vasco, Alex Pinho, Pimentel, tentou tirar do Cardoso, Braga de novo, usou bem a parede, a galera gosta, Braga quase que caindo, bem perdida, disputa entre os números 4, Braga e Alex Pinho, menos de 2 minutos, chegou o Pimentel, empurrou o adversário, tá valendo tudo isso, azul, Fabrício Carvalho, o Vasco com a pressão, tem pressa, Fabrício e o Carvalho, na sobra, Pedrinho vai chutar, Tem tempo, ajeitou, atrás, Zada, Pedrinho, acabou errando o passe, a bola chega no Zada, Marcelo Barbosa e Zada, pé de ferro, Zada, procurou o Pedrinho, não achou, a bola do América, Fabio Luiz, 1 minuto e meio para o fim, o Vasco tem 1 minuto e meio para empatar e assim que o empate avançar a final, a América tem 1 minuto e meio para aumentar ou para segurar esse placar, Fabrício Carvalho, na sobra, tira Marcelo Barbosa, bola do Vasco de novo, 1 minuto e 10 segundos, Pedrinho de bico, desvio, a bola do Vasco, na sobra, quase com o contra, agora do América, Zada, Marcelo Cardoso em cima, Zada girou, Pedrinho, a bola por cima não entrou, Fechou tudo para abrir, do Carvalho errado, deu certo, Zada, cruzou o Pimentel de bicicleta, gol, o Vasco, o Pimentel, empateu o jogo no minuto e no final, jogo que pode valer a classificação inédita do Vasco ao final do Estabal do Rio, seu bom, O Pimentel de bicicleta, gol contra então, não ficou contra nada, a bicicleta do Pimentel, o que que é isso, Marcelo? Bolaço, né, bolaço, gol para conseguir a classificação, o finalzinho aí, o América tem que ir com tudo para cima, o Vasco muito perto da classificação, E com gol sensacional, o Vasco, a gente está virado aqui, canta a galera, o América tem que agora vencer o jogo para cima, O Vasco pedindo a provocação, minuto final, está valendo, Pimentel e Zada, 40 segundos, Zada, ele e o Henrique, Henrique já roubou, Toma a frente, jogou a bola de lado, Marcelo Cardoso, 30 segundos para acabar o jogo, 3 edições do Estadual do Rio, seu bom com Flamengo e América na final, O Vasco pode ir na sua primeira final, Henrique com espaço, pode chutar, bola com Marcelo Cardoso, na frente, jogou a bola, Marcelo Barbosa segurou, É o Bruno Ribeiro, menos de 20 segundos, Bruno Ribeiro contra 2, demorou demais, Pedrinho, Zada, Pedrinho, avança o Vasco, Menos de 20 segundos, 10 segundos agora, Pedrinho acabou perdendo, Marcelo Cardoso voltou no goleiro, 7 segundos, vai terminar o jogo, Zada, O Vasco vai para a final pela primeira vez, Zada, a bola passa, vai terminar o jogo, a vitória do Vasco com esse empate, é a vitória do Vasco com o empate, Vasco primeiro classificado para a final do Carioca de Showball, 5, vai, 5, América!